É isso que eu quero ver Churrasco, homem, churrasco, amor Contendo um bravo mulher É disso que eu quero você É isso que eu quero ver Saí da minha fazenda E me soltei pelo pago E hoje tem já o luxo Para brincar sempre a pago Então quero o Brasil Para enfeitar nosso nível Mais alegre eu vou ter E quando ele perguntar O que se deve gostar Como o tempo vai acontecer Churrasco, monche, marrom Contendo um bravo mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, monche, marrom Contendo um bravo mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi, agora sabe o que é bom A culpa me acordou, a culpa sem sair do tom Será todos os inimigos, nunca fugir do perigo O meu velho foi meu senhor E eu que vivo a ganhar, sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco e mocho marrom, com branco, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco e mocho marrom, com branco, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Música Tchau, tchau.